A reivindicação é dos moradores deste trecho da rua José Reuter, próximo ao número 3.246. Após uma repavimentação asfáltica, a velocidade dos veículos aumentou muito e a comunidade reclama. Aqui o nosso sofrimento é a velocidade. As motos mesmo passam assim numa velocidade incrível. Aí ali na frente da minha casa, na frente do salão ali, já aconteceu dois acidentes de madrugada. O cara veio em alta velocidade. Semana passada um rapaz veio com um carro aqui também em alta velocidade. Ele só não atropelou uma mãe com duas crianças porque ele furou o pneu no meio fio e se perdeu. Mas se ele não se perde ali, ele pegava a mãe com as duas crianças e... Meu, é terrível assim. A velocidade aqui é incrível. A gente está assim aterrorizado, né? Eu moro ali na frente, o meu pequeno não pode brincar na frente de casa porque o perigo é constante ali. O muro ali já foi feito umas três vezes já. O que vocês querem aqui? A gente quer uma lombada elevada porque é o que vai resolver. Está virando pista de corrida aqui. O pessoal não respeita mais velocidade, não respeita mais criança que passa. A minha vizinha quase foi atropelada esse tempo atrás. Há mais ou menos uns dois anos atrás teve um acidente em frente à minha casa que arrebentou o muro da frente. Exatamente por excesso de velocidade aqui. Teve mais dois acidentes antes disso no murinho da minha casa. Quebrou tudo, aquela parte ali, exatamente por excesso de velocidade e o pessoal bebendo. Como não tem nada que impede eles de passarem aqui, eles fazem pista de corrida mesmo. Motoqueiro, final de semana aqui você não consegue assistir televisão, você não consegue ficar na porta, você não consegue ver nada. Está vendo? É desse jeito o dia todo. O dia todo. Não temos pais. Não pode ter criança dormindo, idoso não pode ficar lá na frente. Nada. Porque o pessoal fez pista de corrida aqui. Depois que arrumaram aqui então, pronto. Piorou mais ainda. Devido a essas novas reformas que aconteceu, a pista ficou melhor do que já era antes. E pessoas irresponsáveis estão se aproveitando disso para andar de modo aqui descontrolado. A gente tem uma frequência muito maior de motos que estão passando empinando. E a gente já viu alguns perigos acontecendo aqui de gente que anda na ciclofaixa, quase se atropelado. Porque aí eles passam em alta velocidade, filmando e muitas vezes isso aí está causando um sério problema para o nosso bairro aqui. Então, o nosso pedido às nossas autoridades locais é que fossem implementadas algumas faixas com elevação. A gente acredita que isso iria diminuir consideravelmente esse tipo de problema que a gente está enfrentando. O vereador Marcos da Rosa mais uma vez foi chamado pela comunidade da região. Ele adiantou que, novamente, vai levar a reivindicação dos moradores ao Executivo. A faixa elevada é um mecanismo muito importante para a redução da velocidade dos veículos e para a segurança dos moradores. E aqui na rua José Reuter, no bairro da Velha, já há tempo nós temos solicitado, em frente a uma igreja aqui do bairro da Velha e, inclusive, nós temos pedido já da tribuna da Câmara e várias vezes diretamente ao prefeito municipal que se dê prioridade para a frente de escolas, creches e igrejas. Isso está sendo seguido pelo prefeito, nós queremos já agradecer, mas nós queremos um pouco mais de celeridade. Porque, como eu disse, é um mecanismo eficiente e o custo-benefício é importante, compensa para a prefeitura. Então, nós estamos aqui com a comunidade, atendendo a essa reivindicação, vindo aqui, usando os mecanismos da Câmara Municipal, através, inclusive, dos trabalhos da TV Legislativa. E vou utilizar também, novamente, vou me utilizar da tribuna para reivindicar essa faixa elevada, uma delas, para essa região. Nós estamos aqui conversando com os moradores e eles estão sugerindo para outros pontos aqui dessa rua também, José Reuter, que não necessariamente precisa ser faixa elevada, mas algum outro mecanismo de redução de velocidade. Ainda durante a reunião com a comunidade da rua José Reuter, moradores solicitaram também a roçada em algumas regiões. Outros moradores estão pedindo, fazendo outros tipos aqui, outros tipos de pedidos, de demandas, e nós estamos também observando isso, que realmente o bairro precisa de um cuidado melhor, principalmente nessa questão da roçada. A gente sabe, devido ao nosso clima, é propenso ao crescimento do mato, enfim, mas isso precisa ser, a manutenção precisa ser feita constantemente, quase que semanalmente, então a gente precisa ficar atento a isso, as reivindicações da população.